Continuando a nossa lista P344 Uma bala de morteiro de massa igual a 5 vezes 10 elevado ao quadrado quilogramas está a uma altura de 50 metros acima do solo com velocidade de 10 metros por segundo em um instante T0, ou seja, no início Tomando o solo como referencial e adotando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado determine no instante T0 a energia cinética da bala e a energia potencial da bala Isso aqui é na prática, ele não fala, mas podemos admitir como se fosse um lançamento horizontal Então nós temos aqui o nosso morteiro Ele vai lançar essa bala, a bala sobe e cai, desce aqui E a pergunta do problema é quanto que vale é que nesse início ele tem uma determinada altura e a bala tem uma velocidade inicial Deixa eu me colocar aqui bonitinho A velocidade inicial da bala é de 10 metros por segundo E ele pergunta nesse instante T0, ou seja, no início a energia cinética da bala e a energia potencial da bala A energia cinética da bala, a gente pode fazer bem rápido aqui A energia cinética da bala, letra A A energia cinética da bala é igual a massa multiplicada pela velocidade inicial ao quadrado A energia cinética da bala é igual a massa do corpo, que é igual a... deixa eu colocar aqui Essa massa ele falou que é 50 vezes 10 elevado ao quadrado gramas Para transformar grama para quilograma, basta multiplicar por 10 elevado a menos 3 Essa massa vai ser quanto? 50 vezes 10 elevado a menos 1 Essa massa vai ser igual a 0,5 quilogramas Isso aqui é bem interessante Então essa massa vai ser igual a quanto? 0,5 multiplicado pela velocidade inicial da bala Que é 10 ao quadrado dividido por 2 A energia cinética da bala vai ser igual a quanto? 0,5 multiplicado por 100 dividido por 2 Isso aqui é igual a 50 A energia cinética vai ser igual a quanto? 25 joules Nada demais Na letra B, ele pergunta quanto que vale a energia potencial dessa bala A energia potencial é igual a massa do... Multiplicado pela altura Gravidade multiplicado pela altura Essa energia potencial é igual a massa da bala, que é 0,5 multiplicado pela gravidade Multiplicado pela altura que ele se encontra No momento em que ele se é lançado Ele está a uma altura, observem aqui De 50 metros acima do solo Ok Que é 50 Portanto, essa energia potencial vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 0,5 multiplicado por 10, que é 5 E 5 multiplicado por 50 É igual a 250 joules Bem simples essa questão, né? Observe que nessa parte aqui nós já passamos do teorema da energia cinética Nós estamos aplicando na energia Energia direta mesmo Que é a energia mecânica Energia mecânica de A é igual a energia mecânica de B Mas não esqueçam, tá? Porque talvez, dependendo do caso, a gente vai trabalhar de novo com o teorema da energia cinética Agora, próxima Questão P345 Olha que legal isso daqui Vamos lá No sistema elástico da figura O representa a posição de equilíbrio do sistema A posição de equilíbrio Um pequeno parêntese aqui A posição de equilíbrio é o ponto em que a mola ficaria parada E você pode esticar, puxar, né? Esticar a mola a partir desse ponto Ou você pode comprimir a mola a partir desse ponto Então ela vai e volta a partir desse ponto zero Esse ponto O, esse ponto inicial Beleza A mola não deformada É o que eu acabei de falar Ao ser alongada Passando para a posição A Beleza A mola armazena uma energia potencial elástica Armazena uma energia potencial elástica De dois joules Determina em letra A A constante elástica dessa mola E letra B A energia potencial da mola Que a mola armazena na posição B Ponto médio desse segmento É fácil, bem fácil, na verdade A energia potencial de uma mola Aqui na letra A A energia potencial de uma mola É igual a K multiplicado por X ao quadrado dividido por 2 No caso específico aqui Ele pergunta quanto que vale o K O K É a constante elástica da mola Quanto que vale essa energia potencial? Essa energia potencial ele falou que é 2 joules Que é igual a K Que é a constante elástica da mola Multiplicado pelo X Que é igual a 20 centímetros Uma palavra de cautela, mais uma vez Quando ele fala que essa deformação a princípio É igual a 20 centímetros Nós temos que transformar isso aqui para metros Uma maneira bem simples de fazer isso É lembrar que 1 metro equivale a 10 ao quadrado de centímetros Ou 1 centímetro equivale a 10 elevado a menos 2 metros Ou simplificando mais ainda Que eu vou permitir isso nesse caso Para transformar centímetros para metros Basta dividir por 100 Então 20 dividido por 100 Igual a 0,2 metros E esse valor que eu vou utilizar no meu cálculo Então vai ficar como? Vai ficar 0,2 Ao quadrado Dividido por 2 Passa a cara para K Vai ficar 4 Que é igual a K Multiplicado por 0,02 0,02 Significa 0,2 ao quadrado Que é igual a 0,04 Então esse K vai ser igual a quanto? A 4 Dividido por 0,04 0,04 é 4 vezes 10 elevado a menos 2 4 dividido por 4 é 1 Esse cara está dividindo Ele passa multiplicando E quando ele passa multiplicando Muda o sinal do expoente Então vai ficar 10 elevado ao quadrado A resposta é 1 vezes 10 elevado ao quadrado Newton por metro Bom, já foi Letra A Letra B agora Ele fala o seguinte A energia potencial elástica A energia potencial elástica Que a mola armazena na posição B Que é ponto médio Quando é ponto médio A distância aqui É de 10 centímetros Metade de 20 Vai ficar 10 centímetros Que equivale A 0,1 metro Então vai ficar com Energia potencial elástica Neste caso aqui É igual a K X ao quadrado Dividido por 2 A energia potencial nesse caso Vai ser igual a quanto? A K A K é constante de uma mola Que é a característica da mola Que nós estamos estudando Que no caso É 1 vezes 10 elevado ao quadrado Multiplicado pela distância X Que é 0,1 ao quadrado Tudo isso dividido por 2 Então nessa energia potencial elástica Nesse caso Que eu vou chamar de energia potencial elástica A linha É igual a 1 vezes 10 elevado ao quadrado Multiplicado por 0,1 Vai ficar 0,01 Dividido por 2 Arrumando-se daqui Essa energia potencial Vai ser igual A quanto? Essa energia potencial Vai ser igual 0,01 É 1 vezes 10 elevado a menos 2 Então vai ficar 1 vezes 10 elevado ao quadrado Vezes 1 vezes 10 elevado a menos 2 Dividido por 2 1 vezes 1 É 1 10 elevado a menos 2 10 elevado a menos 2 Cancela Dividido por 2 Isso aqui vai ser igual a quanto? Isso aqui vai ser igual A 0,5 Já Legal essa questão, né? Próximo Questão P346 Fala o seguinte Unicamp, São Paulo O gráfico ao lado Representa A intensidade da força elástica Aplicada por uma mola Em função de sua deformação Observe que é um gráfico De força elástica Em função de deslocamento No caso a deformação da mola Começa com o valor 0 Salve de maneira constante Porque as molas são desse jeito Como o valor A razão de força Pelo comprimento é constante Você acha a constante elástica Inclusive é essa, né? Tá vendo? É uma função do primeiro grau Beleza Letra A Qual é a constante elástica da mola? É fácil É força elástica Igual a Kx Eu vou utilizar Para fazer esse cálculo Esses pontos aqui, tá bom? É 12 e 0,5 Porque se é um gráfico De uma linha reta Qualquer ponto que eu pegar Eu vou achar a constante elástica dela No caso aqui Eu vou pegar esses pontos Esses pontos fixos Bonitinhos Quanto que vale a força elástica? A força elástica é igual a quanto? 12 Que é igual a K Multiplicado por X Que é 0,5 X é igual a 12 Dividido por 0,5 K vai ser igual a quanto? 12 dividido por 0,5 Aliás, dividir por 0,5 É a mesma coisa que multiplicar por 2 Então isso aqui vai ser igual a 24 newtons por metro Isso aqui já é a constante elástica da mola Letra B Qual é a energia potencial elástica Armazenada pela mola Para 0,5 m Mas é direta Energia potencial é igual a quanto? Na verdade Como é 0,5 Deixe-me explicar algo para vocês aqui A maneira mais simples de fazer pela fórmula Energia potencial elástica Igual a KX ao quadrado Dividido por 2 Energia potencial elástica é igual a K Que é 24 Multiplicado pelo X Que ele está perguntando Que é 0,5 ao quadrado Dividido por 2 Essa energia potencial vai ser igual 24 dividido por 2 é 12 Multiplicado por 0,5 ao quadrado Igual a 0,25 Essa energia potencial é igual a 12 Multiplicado por 0,25 É igual a 3 J Uma outra maneira de fazer Essa mesma questão aqui É pela área do gráfico Porque em um gráfico Força pelo deslocamento A área do gráfico É igual ao que nós chamamos de Energia potencial elástica O trabalho da força elástica Que é a mesma coisa Então se eu tenho esse gráfico aqui Se eu calcular a área dessa figura Isso aqui é igual ao trabalho Fazendo o cálculo aqui Ficaria como? Só um minuto, por favor Ficaria como? Esse trabalho Aliás Energia da força elástica Energia potencial elástica É igual ao contrário A área do gráfico Que é a base Multiplicada pela altura Dividido por 2 Então essa energia elástica É igual a quanto a base Que no caso É 0,5 Que é o que ele quer saber Lógico Multiplicado pela altura dele Que é 12 Dividido por 2 Infernovelmente Isso aqui vai dar quanto? Energia potencial elástica Vai ser igual também A 3 J Então se você fizer um ou outro Lógico que eu fiz isso Porque ele pede A energia potencial elástica No deslocamento específico Uma deformação aliás Específica Que era 3 J Então bateu Ficou claro aqui? Então terminamos essa parte O que nós vamos Observem aqui Que nós fizemos exercícios De aplicação das fórmulas diretas De energia potencial Energia cinética Agora Nós vamos Aplicar isso Nos exercícios De Energia mecânica Energia mecânica de A E energia mecânica de B Vamos fazer isso agora Giatta E energia mecânica de A E energia mecânica de B E energia tecnica de B Que é melhor Eu sei De